Oi pessoal, beleza? Seguinte, esse é um vídeo, não é merchan de editora, beleza? Mas é porque eu tô precisando de uma grana e resolvi vender uns livros que eu tenho aqui. E aí eu separei alguns que estão, um link que tá aí embaixo no vídeo, mas eu vou falar aqui de uns 5 títulos que são bem interessantes pra quem gosta de poesia visual ou quem tá querendo se apropriar um pouco desse universo, né? E acho que uma coisa que ajuda a entender bastante esse lance da poesia visual, pelo menos aqui no Brasil, né? É que eles estão meio situados ali com aqueles movimentos, né? Movimento concretista ali, meados da época de 50 ali, né? 60. E é uma galera que tá explorando, né? A migração ou a transposição desse estudo da poética, que normalmente é ligado à área da literatura, pra área visual. E esse tipo de estudo, ou seja, como que a própria visualidade, ela compõe os elementos, né? Ela é um dos elementos de uma poesia, assim, né? É algo que começa a ser estudado, assim, apresentado como proposta num livrinho de um poeta, né? Chamado Mallarmé, que chama Um lance de dados jamais abolirá o acaso. E aí ele já tem uma questão de, na poesia que ele propõe, né? Já apresentar as informações escritas, né? Dentro de uma diagramação que é menos convencional, né? Menos amarradinha, assim, né? E esse, assim como esse livro aqui, falando do Mallarmé, né? Explica um pouco de como os poetas concretos, né? Os poetas visuais brasileiros, no caso o Augusto de Campos, o Haroldo, que eram irmãos, e o Décio Pignatares, tipo, usaram isso como referência pra criar uma poesia concreta que é entendida como um gênero poético tipicamente brasileiro, assim, desenvolvido no Brasil, né? E tentando fugir das amarras ou das propostas modernistas, né? Que já eram mais do início do século. Então esse livro aqui, da teoria da poesia concreta, é um agrupamento dos textos desses três poetas, né? De toda a teoria, de todo o pensamento, de todos os manifestos que eles tinham a respeito de como poderia acontecer esse novo tipo de poesia, né? Obviamente que na época, pelo que a gente vê por aqui e pelo que a gente lê a respeito, houveram muitos conflitos a respeito desses poetas, desses pensadores, desses estetas, né? Da imagem e da linguagem escrita. Sobre o que de fato seria ou não poesia, o que estava dentro de um campo da experimentação e o que extrapolava isso e acabava passando muito do limite da linguagem literária ou poética escrita, assim, né? E aí tem um outro livro, que esse aqui é muito legal, que fala sobre o grupo, é sobre a revista Noigandris, que foram as publicações que esses poetas concretos brasileiros fizeram, né? E que eles começavam a agrupar projetos de poemas visuais que não cabiam dentro de outras publicações da área, tipicamente da área da poesia. Então, pelo que a gente conhece aqui nesses textos, eles tiveram que romper com um grupo que estava muito preso a modelos, trabalhos mais antigos, mais de um passado modernista, assim, enquanto eles queriam buscar uma experimentação mais radical de elaboração de poemas, explorando o espaço da página, explorando as famílias tipográficas, explorando outras questões para além das questões semânticas ou gramaticais, das construções, dos modelos poéticos que eram praticados, né? Esse aqui é um livro muito legal e ele vem com um CD ainda, né? Com mais informações, com alguns vídeos e tal. E aí, além desses daqui, eu queria apresentar um livro do Arnaldo Antunes, que ele, obviamente, ele é bem mais recente, né? Do que os irmãos Campos e o Décio Pignatari, mas que a gente vê que ele é filho dessa escola da poesia visual, né? E ele, além de músico, se aventurou nesses projetos gráficos, né? Nesses projetos poéticos que exploram, né? As questões gráficas, assim, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que essas publicações, elas são muito pertinentes para quem gosta de poesia, mas também para quem trabalha com design, com projetos, com layout, né? E que acha que poderia experimentar formatos, novas formas de organização de página, considerando o texto, né? Como um discurso importante, mas a visualidade também como um discurso relevante. São publicações que eu acho que elas ajudam muito a quem trabalha com elaboração de layouts, assim, a sair de paradigmas muito modernos, balhausianos de composição, né? Que usam esses grids, esses formatos já mais geometricamente definidos e optam por uma diagramação um pouco mais artesanal e que dialoga com mais intensidade com o conteúdo do texto, né? Então, é onde conteúdo e layout não tem uma hierarquia, né? As duas coisas compõem o discurso que é proposto pelo autor ou pelo artista que organiza esse material. E eu acho que outra questão também que é relevante é por a gente falar de uma produção que é brasileira, assim, né? E que, por mais que hoje a gente veja isso com muita facilidade, assim, nas redes sociais ou na mídia, essas composições, a gente sabe que algumas dessas experimentações foram feitas lá na década de 50, 60, aqui no Brasil, né? E essas experimentações, às vezes, não são tão conhecidas. Elas estão muito num campo, assim, acadêmico, artístico, né? E poderiam ser mais popularizadas. Então, se vocês estiverem interessados nesses livros, eles estão em bom estado. E tem vários outros lá na lista. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. E espero que vocês gostem tanto deles quanto eu gostei. E eles me foram muito úteis no meu cotidiano de trabalho também. Estou à disposição, caso procede alguma coisa, brigadão pra todo mundo.